É isso aí, amigos do grupo Super Poker, começando aqui mais um Poker Stars Break Show. Hoje o meu primeiro convidado, nada mais nada menos do que Fernando Scherer, o Xuxa, que primeiro foi uma reclamação. É, não gostaria de ser o primeiro convidado, quer dizer que eu joguei muito mal e caí muito rápido, mas tudo bem. Aí depois você começa. Posição 1 da Raze dá 600. Posição 2 nação. Porque fica muito mais alto que eu e eu já não gosto. Esse negócio desse declive aqui não tá bom. Então vamos lá, jogou o torneio Desafio das Estrelas. Posição 1 puxa forte. Primeiro eu acho que eu fui desplicente. Eu dei um Raze, levei uma volta, resolvi dar o call, sabendo que talvez eu estivesse encontrando o grupo 1 forte, que é um jogo muito turbo, mas eu resolvi não foldar a parada. Pra variar, pago com 5 e 6 de espadas, bati espada e espada e um seisinho lá. É, eles não anunciaram. Eu fiquei ainda com um parzinho, flush draw e depois bateu duas pontas, eu falei, agora eu largo nunca mais. E aí não bateu nada e eu fui o primeiro eliminado. Eu sei esse bind ainda porque eles não anunciaram. E quem te eliminou? Esse é o detalhe. A eliminação na verdade não foi nessa mão. A eliminação foi na mão seguinte que sobrou 1.500 fichas de 10 mil, então já me considerei quase eliminado. Foi o Ricardinho, dono da Copag, dono do baralho. Ele sabia que ia trincar e me dava o top pair. Eu dei top pair, enfiei a win e ele assim, call, sombidente. É que nem naquele jogo de moleque de bola lá, o dono da bola, a gente não entra com o dono da bola. O cara é o dono do baralho. Você tem que saber que ele tá vendo que vai virar a trinca dele. Ele sabia que ia bater o set, aí não teve jeito. Você é um cara que já participa desse desafio das estrelas há muito tempo, mas também é um cara que participa dos torneios regulares há muito tempo. Eu lembro de te entrevistar no LAPT em 2010, lá em Florianópolis. Como que você tá vendo essa evolução do pôquer aqui? Cada vez mais gente de fora querendo participar do pôquer, mais esportistas, gente da música, gente da política abraçando o pôquer. Eu acho legal porque, querendo ou não, é um esporte que mexe com o emocional e tremendamente. Você tem que estar ali concentrado, mão a mão. É um torneio, nos torneios principalmente são longos, são 10 horas, 12 horas jogando o dia inteiro. E aí você perde uma mão, você acaba se irritando e comete um erro numa próxima. Então tem que manter a calma. É muito difícil mesmo. É aí que ganha o profissional do amador. É onde o amador se irrita com alguma coisa, tá cansado e comete um erro. E é o erro na hora crucial, que é geralmente no final da noite. Sim. Você, como ex-esportista, um cara que já disputou as maiores competições do mundo, você acha que você tem vantagem na mesa de pôquer por causa disso? Eu acho que eu tenho desvantagem, na verdade. Eu sou um velocista, 50 metros, eu quero acabar o torneio logo na primeira mão. Eu não aguento ficar se esperando 12 horas. Eu quero acabar rápido. Então, eu sou muito ansioso. Então, realmente, eu até fiz coaching, comecei a estudar e tive que adequar meu jogo. Eu não consigo ficar jogando aquele jogo duro, sólido, esperando. Eu quero jogar. Entendi. Parece que eu vim pra jogar pôquer e o torneio é uma coisa de sobrevivência. O fold é mais importante que os calls. Eu gosto de ver o flop. Sim. Adoro ver o flop. Levo pro chão de orelha todo dia, mas eu gosto, apaixonado. Eu vim pra jogar. A minha desculpa é, ah, não vem. Eu vim pra jogar, eu quero ver o flop. Pelo menos... As pessoas que estão de fora do pôquer, elas não têm noção disso. Mas, por exemplo, você fez o coaching que você falou, um dos melhores jogadores do Brasil, que é o Sérgio. Eu fiz um Sérgio Braga, ele me deu toda a noção básica do jogo. Foi o professor que realmente me puxa a orelha até hoje. Fiz com o Ivan Salute também. Lá em São 150, 300. E fico fazendo algumas outras aulas, assim, por internet também. Fala pra quem tá de fora. Fala a importância disso, de fazer um coach com alguém que conhece o jogo. Se muda o teu jogo de verdade, se ajuda. Muda, muda muito. Principalmente, é uma pessoa experiente, que já tem a vivência do pôquer. E ele vai discutindo as mãos que você jogou. Então, você começa a ver a quantidade de mãos erradas que você joga, como essa mão hoje. Pô, o cara já me voltou. Pra que eu vou pagar de 5, 6? Pra ver aquilo que eu vi e não largar nunca mais? E aí eu tô aonde? Sou o primeiro a cair. Então, são coisas que você tem que aprender. Tem que aprender a largar as mãos. Pra não ver essas coisas. Você vê coisas que você acaba não desistindo mais. Você poderia ter desistido antes e perdido só 200 fichas. Eu perdi 8 mil. Posição 6 da col. Então, é muito legal. Aula, estudar, ler livro. Porque é um jogo muito dinâmico. Posição 6 da col. Depende do adversário, é um jogo totalmente diferente. Tem alguma relação com o esporte que você praticava, assim, por ser uma coisa individual e de concentração? Tem, principalmente o que antecede a natação, o momento da salinha ali. Posição 1, fold. O lado psicológico de você olhar o adversário, de como você tá olhando a postura dele na mesa. Então, eu não entendo muito bem disso. Eu não sou uma pessoa expert, mas estudo. Então, às vezes eu fico, o flop vai bater, que são as três primeiras cartas, e eu fico olhando pro adversário. Eu nem sei o que, eu só tô olhando pra deixar ele pensando que... Ô, ele sabe da leitura de corpo. Realmente, eu não sei da nada. Eu vejo o que ele faz, independente da... Independente da ação, eu boto o fiche e ele foda, ele deve saber o que tá fazendo. Mas, na verdade, essa leitura corporal, eu não sei. Mas eu gosto de ficar analisando, porque, às vezes, realmente, você pega uma fraqueza. 6.600, é ruim. E aí, você tem que usar isso como uma arma, um trunfo no futuro. Vê, seu peito, tá só começando hoje com o desafio das estrelas. O que mais tem pela frente aí na sua programação? Vai jogar mais coisas? Ah, hoje eu já jogo dos 600, o Night Survivor. Eu vim pra jogar. Como eu falei, eu vim pouco, Flávia. Eu vim duas mãos, eu já fiquei tenso. Então, é como se eu não tivesse jogado hoje ainda. Vai jogar o Midnight Survivor. Vou jogar o Main Event, vou jogar o High Roller também. Vou jogar o... 500k. E se der, dependendo da agenda e se eu classificar ou não, eu jogo de 1.150. Eu acho que é na quinta ou na sexta-feira, eu jogo o que acaba no mesmo dia. Então vai estar sempre por aí. Ah, eu vou vir todos os dias. E se for caindo... Showdown de part... Meia-noite eu tô de volta. A Midnight. Vou ficar aqui pra ver se faz alguma coisa, porque quanto mais você joga, mais você aprende. Esse é o grande segredo de qualquer profissão, qualquer área, qualquer modalidade esportiva. É treino, dedicação, estudo e foco e concentração. Falou um cara que conhece, tem medalha olímpica e daqui a pouco vai ter um troféu de VSHP na estante. Se Deus quiser. Xuxa, brigadão, quando de bom, obrigado. Esse foi o nosso primeiro entrevistado aqui, o Fernando Scherer. E a gente volta com mais qualquer Stars Break Show daqui a pouquinho. Até mais.